No auditório, vozes muitas vezes silenciadas na sociedade. Mulheres de vários cantos de Minas Gerais e com vidas diversas se reuniram para dar o primeiro passo na organização das homenagens ao Dia Internacional da Mulher, que será comemorado em março do ano que vem. A necessidade de antecipar os trabalhos é um sinal de que as comemorações ganharam proporções bem maiores nos últimos anos. Até 2007, o Dia Internacional da Mulher era comemorado na Assembleia em reuniões em homenagem feitas no plenário. A partir desse ano, o modelo foi ampliado para ciclo de debates, com palestras e participação do público. Desde 2019, o evento foi incluído na agenda oficial da casa com o nome de Sempre Vivas, uma referência à planta que mesmo depois de colhida e seca, mantém a resistência. O tema da primeira edição foi a luta das mulheres contra a violência e, em 2020, o tema incluiu a história e resistência da mulher. Nos dois últimos anos, o Sempre Vivas ocorreu de maneira virtual por causa das restrições da pandemia, uma tragédia mundial que atingiu de forma específica as mulheres e foi debatida por aqui. Neste ano, a reivindicação foi por mais representatividade, justiça e respeito. Na primeira reunião preparatória para a edição de 2023, o microfone foi aberto para ouvir as sugestões delas. Vivências de quem lidera comunidades, representa as mulheres nos espaços de poder, defende as vítimas na justiça, protege contra agressores e também de quem sentiu no próprio corpo e na alma o peso da violência. O eixo da violência ainda é um eixo muito forte para a organização das políticas públicas, para o debate, seja ele na frente da prevenção, seja ele no atendimento, especialmente no atendimento humanizado, a melhoria dos atendimentos nas delegacias. As sugestões para o tema da próxima edição do Sempre Vivas podem ser enviadas até o dia 18 de novembro, quando, numa nova reunião, será feita a escolha. Basta enviar um e-mail para gpi.gov.br.